Fato Drivers, o vídeo de hoje então é sobre Golf GTI versus Polo GTS versus Cruze. Por que pessoal? Porque se pegar um Golf GTI semi novo, um Polo GTS zero quilômetro e um Cruze zero quilômetro, a gente está falando aí da mesma faixa de preço, nós estamos falando de carros hatchbacks na faixa dos 100 mil reais e essa foi uma dúvida pessoal que veio lá do nosso Instagram. Então nos sigam lá, me sigam lá, me sigam lá, porque a gente sempre posta lá conteúdos e eventualmente dicas que surgem lá no Instagram podem vir a se tornar algum vídeo aqui no Top Drive. Então pessoal, eu quero começar esse vídeo dizendo o seguinte, os casos que a gente pegou, o Golf GTI 2015 ele está a uns 100 mil reais, eu acho que o Golf GTI ele não pode ter uma quilometragem muito alta, então não adianta me dizer que tem um 2016 com 100 mil quilômetros por esse valor, eu vi lá nos sites e mais ou menos a 2015 por 100 mil, o ideal é ele ter um teto solar, ele ter um farol legal também, já que a gente sabe que é opcional, a gente não paga muito a mais quando um carro é semi novo. O Polo GTS, que a gente já conhece, está aí na faixa dos 99 mil reais, mas o som da Beats e a vitrometálica fica 103 e 400, e temos também um Cruze 2020, já posta esse lift, que com a versão LT zero quilômetro, a gente está falando de um carro de 98 mil reais, se a gente estiver falando de uma Premier 1, a gente fala aí de 109 mil e pouco, Premier 2 vai para 120 mil reais. Então pessoal, dado isso, eu vou começar agora esse comparativo, essa análise, que eu acho que vai ajudar muita gente que tem essa dúvida, dizendo o seguinte, qualquer resposta que eu fale para vocês que seja muito imediata, ela não é uma resposta que leva em consideração uma análise muito responsável da situação. Por que? É fácil, e eu aposto que muita gente já tem na ponta da sua linha o qual prefere, mas não é uma decisão tão simples, por isso que eu achei que isso aí deveria sim ser uma pauta de vídeo aqui no canal. Eu vou começar então, pessoal, falando sobre o Polo GTS, que eu acho que é o carro que mais ele vai tomar crítica do pessoal. Por que ele mais vai tomar crítica? Porque ele é um hatchback, não é médio, ele é compacto, e está aí nessa briga, brigando contra dois médios. O Golf é muito superior ao Polo, eu vou falar disso aí depois, e o Cruze também ele é da categoria do Golf, mas não do GTI e sim do Golf normal. Mas começando pelo Polo então, tá pessoal? O Polo GTS, vou até fechar o vidro aqui que está me incomodando. Vocês veem, né, com o Top Drive você tem inclusive vista para o mar aqui, pessoal, olha só a coisa boa. E isso tudo isolado, né, continuamos dentro do carro sem arriscar a nossa saúde nem nada. Mas voltando aqui ao vídeo, Polo GTS, pessoal. O que me decepcionou do Polo GTS? Vamos começar apontando o ponto negativo aí do Polo GTS. O que eu fiquei bem de cara com a Volkswagen lá com o Polo GTS? Eu acho que por motivos pequenos, o Polo GTS poderia ser um carro muito mais atraente. Eu acho que o Polo GTS tinha a obrigação de ter como opcional um teto solar panorâmico. Ele deveria ter teto solar panorâmico já por 100 mil reais, tá? Ele deveria custar 95 mil, 94 mil até menos um pouquinho, a versão básica. E daí ter o teto panorâmico fechando 100 mil, 103 mil talvez. Mas ele deveria ter um teto panorâmico sim, já existe o teto lá para o Golf que era fabricado, já existe o mesmo teto do Jetta, enfim. Deveria sim ter um teto, nem que fosse um opcional de 5 mil reais. Mas deveria ter. Isso é um motivo, pode achar que é besteira, isso é um motivo que me faz voltar atrás quando eu penso no Polo GTS. Eu gosto muito do teto solar, eu acho que deixa o carro muito mais iluminado, deixa o carro com um aspecto de carro mais caro, tá? Quem não conhece na rua, olha o teto, já vê que é um negócio mais legal. Acho que fica tudo mais legal dentro do carro, tá? É um conforto que eu gosto muito. Mas tirando a questão do teto, pequenas coisas que eles poderiam ter feito. Cara, iluminação interna. A iluminação interna dele é toda em luz amarela, né? Num T-Cross, essa iluminação, se for pegar um T-Cross Comfortline, ela é uma iluminação já em LEDs, né? Claro, dá para trocar isso aí, é tranquilo. E claro, o JTGL também tem essa falha, então eu não posso pegar tão pesado aqui. Mas esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Cara, a Volkswagen tem vários modelos que já usam as luzes aqui em LED dos seus carros. São coisas baratas, simples, que dão outra cara para o interior do carro. O Polo GTS não tem isso. Um Up TSI tem isso, tá? O Polo GTS não tem isso. Outra coisa, pessoal. Os bancos dele, eu achei os bancos dele muito legais, tá? Eu gostei do formato daquele banco. Mas o que eu não gostei é que dentro do banco, no meio aqui do banco, a sensação é que a gente está num carro que ele não é bem firme, aquele banco dele. É um material, é um couro sintético, que tu vê que é um couro mais barato. Assim como as maçanetas, o acabamento e tudo mais. Mas, o que é legal dele? Ele vem com uma roda única, que é uma roda diamantada. Ele vem com o farol lá na frente, que é full LED, que deixa ele muito mais legal. Ele vem com os dois canos atrás de escape. E agora, o principal do Polo, tá? Aí eu trouxe todos os pontos negativos, mas agora ponto positivo. Ah, não, e um ponto negativo muito importante que eu tenho que mencionar com vocês. Ele tinha que ter um câmbio melhor. Ele tinha que ter um câmbio dupla embreagem. Se ele é um carro esportivo, ele tinha que ter um câmbio dupla embreagem. Ele não podia ter um câmbio automático convencional. Então, ele se torna um carro convencional, né? Ele tinha que ter ou um DSG. Ah, vai reclamado de 7, bota de 6, então lubrificado. Grande coisa que não tem potência suficiente, né? Porque o lubrificado, normalmente, é para a potência mais forte. Mas o Tiguan, por exemplo, o Tiguan 1.4 TS de 150 cavalos, ele tem, sim, um câmbio DSG, tá? Então, ele poderia ter um câmbio DSG, que deixaria ele muito mais legal. Mas, beleza, você vai me dizer que não tem como não fechar a conta nos custos? Porque, sim, pessoal, a conta, algumas vezes, não fecha. Embora a gente veja muita gente falando que é montadora, estorquindo, não é bem assim. Podem se informar um pouco melhor que não é bem assim, tá? Mas, se ele tem um câmbio DSG, ou, se a desculpa é que o carro ia ficar muito caro, pelo menos, então, oferece câmbio manual. Já acho um absurdo não oferecer câmbio manual no Polo TSI, tá? Tem no T-Cross, que é o mesmo motor, o câmbio manual, e não tem no Polo TSI. Já é um absurdo, né? O Onyx Turbo foi lá e botou câmbio manual. Outra coisa, no Polo GTS, então, beleza. Vai me dizer que ninguém mais quer dividir carro manual? Ok, no Polo GTS as pessoas iam gostar, sim, de dividir câmbio manual. Se é para fazer um carro de nicho, pelo menos acerta para aquele nicho, entende? Então, assim, eu acho que o Polo GTS vai ter muita dificuldade, porque ele é um carro para um perfil muito específico de pessoa, mas que ele não tem aquilo que essa pessoa muito específica está buscando, exatamente. Que é ou um diferencial do teto, ou das luzes internas, ou da tocada do câmbio mesmo. Então, eu acho que são pequenos detalhes que a Volks pode, sim, contornar ao longo dos anos. Esperamos que faça isso. Então, para resumir o seguinte. Vocês sabem que um Jetta GLI, por exemplo, é um carro que, cara, que eu bato o pé e eu digo, não tenho dúvidas. É a melhor compra para quem quer um zero quilômetro até R$ 150 mil e tem um perfil de tocada esportiva. É isso, entendeu? Vai me dizer que quer uma Mercedes? Bom, aí quer se aparecer, quer andar no conforto. Também pode ser. A pessoa ou não quer se aparecer, mas quer um carro de conforto. Legal. Mas a gente está falando aqui, ó, zero quilômetro tocada, um Jetta GLI é proporcionalmente muito mais negócio do que um Polo em suas respectivas categorias. Então, eu não elogio tanto um Polo GTS, quanto eu elogiaria lá um Jetta GLI, mesmo tendo em consideração a diferença de valores. Entretanto, e agora entra o ponto principal aqui do Polo GTS, vocês e eu também, todo mundo esquece que existe um negócio que se chama atualização com correção monetária, pessoal. Então, assim, até o Leo Zitter fez um vídeo muito legal lá no canal dele, lá no Top Speed, em que ele fala lá que um Gol GTI na época, se a gente atualizar os preços para hoje em dia, ele custaria mais de R$ 100 mil. Então, o Polo está a R$ 100 mil. Se a gente for pegar um Polo GTI lá de 2007, que custava R$ 90 e poucos mil, e a gente atualizar o valor para 2020, seria mais de R$ 200 mil. Então, essa história de que os preços estão ficando absurdos, é uma história que a gente tem que ser muito crítico e analisar bem antes de falar isso aí, para não falar besteira. Não é que os preços estão ficando um absurdo, é que os valores se atualizam. A gente não leva em consideração o nosso aumento de salário e tudo mais. O Polo GTS, ele não está tão caro assim, quanto se fala. Ele é caro porque a gente vê que é um carro de nicho. Ele é um carro de nicho e que não é um ícone, porque ele falta lá um câmbio DSG, faltam alguns detalhes que eu já falei lá no início. Mas ele é um carro, pessoal, que se a pessoa estiver buscando um hatchback por R$ 100 mil, ela vai conseguir manter ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu dei uma olhada no seguro lá do Polo GTS, pelo menos do Virtus GTS, e o seguro de um Virtus GTS para o mesmo perfil de pessoa, é mais barato do que o Jetta Comfort Line. E o Jetta Comfort Line não tem lá um seguro tão alto. Então, assim, apesar de tudo isso que eu estou falando do Polo GTS, a gente tem que levar uma coisa em consideração. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem que saber manter o carro. Não adianta ficar dizendo que o carro não tem acabamento, não sei o quê, e comprar o carro lá, se estourar na grana e não conseguir manter. E agora a gente entra, então, para o Golf GTI. O Golf, por si só, ele é um carro muito superior ao Polo GTS, ou ao Polo, enfim. É um acabamento muito melhor, ele tem uma construção muito superior. Poxa, o Polo GTS tem a expressão traseira de torção. O Golf GTI não tem isso aí. O Golf GTI é Multilink. É claro, o Golf, nas últimas versões, lá de 2016 para frente, começou a vir com a distorção. Mas ainda assim, um carro muito superior. A construção, acabamento é muito superior. Então, o Golf GTI, ele indiscutivelmente vai pegar um cara que é mais autoentusiasta, nós, por exemplo, a pessoa vai preferir um Golf GTI. O Golf GTI é melhor que o Polo GTS, mesmo sendo 2015. Vai ser muito mais tentador pegar um Golf GTI. E eu mesmo, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para vocês com tanta vontade, porque isso é uma dúvida que eu tenho. Eu compraria algum desses carros aí, talvez eu até compre algum deles em breve. Vocês vão definir nos próximos meses, próximos anos, talvez. Mas, a gente tem que ser inteligente, tem que pensar bem. Um Golf GTI, pessoal, é muito legal, anda muito mais, dá para fazer um remap nele. Fica um carro que é top, mas ele tem um seguro que é caríssimo. Ele pode custar, pessoal, duas vezes o preço do seguro de um Passat, dependendo da cidade. A gente tem um inscrito nosso, Top Driver, que comprou um Passat zero quilômetro, que disse que ele orçou o seguro de um para o outro. O do Passat dava 4 e o do Golf GTI dava 8, para um perfil de pessoas de 50 anos. Então, a gente tem que se ligar nisso aí. Até a gente vai buscar em breve um parceiro aí de olhar preço de seguro para vocês, para fazer até mais precisão. Mas, o Golf GTI, então, pessoal, qual que é a regra que eu faço, tá? Ele é mais caro do que o Polo GTS? Óbvio. Ele dá mais prazer em dirigir que o Polo GTS? Óbvio. Ele é mais interessante? Sim. Mas tem dois pontos que a gente tem que lembrar. Um, ele é... ele tem um seguro muito caro, tá? E dois, ele é caro para um semi-novo. O Golf GTI, pessoal, ele tem uma dificuldade de desvalorização muito alta. As pessoas esquecem, ficam muito vidrados, tá? Vou pegar um GTI, GTI, GTI. E só pensa em GTI, isso, ó, eu que gosto de Golf, lancei para vocês. Esquecem que tem BMW 125i pelo mesmo preço, às vezes quilometragem menor. Esquecem que tem BMW 118i Sport GP pelo mesmo preço. Esquecem que tem A3 2.0 Turbo Ambition, tá? Esquecem de todos esses, porque tem, assim, essa vontade de ter o Golf GTI. E eu entendo, eu entendo porque eu também penso em ter um Golf GTI, provavelmente, algum dia. Ou até um Polo GTS, confesso, eu teria um Polo GTS. Por quê? Qual que é a situação que eu teria um GTI ou um GTS? O GTI, pessoal, eu acho que é o carro a ser comprado quando tu tem 85 mil, mas tu poderia ir até 100. Tu tem esse dinheiro, tu tem essa grana. Agora, o Polo GTS já é um carro que tu pode ter 85 mil na bucha, e tu pode pegar o Polo GTS por 100 mil reais, porque ele vai ter um custo de seguro que vai ser menor, ele vai ter um gasto de combustível que vai ser menor, ele vai ter um custo de manutenção que vai ser menor. Agora, a Volkswagen estava fazendo até há pouco tempo atrás, imagina quem ainda esteja quando vocês estiverem olhando esse vídeo, as primeiras três revisões do Polo GTS, do T-Cross e do Jetta Geli de graça, tá? Então, enquanto que se pegar um Golf GTI com mais de 50 mil quilômetros, 60 mil quilômetros, provavelmente tua revisão vai ter em torno de mil reais cada revisão. Então, pessoal, é muito relativo, tá? Depende, eu acho que essa regra que eu defini aí de ter a grana na bucha, sem pau na bucha, e pensar em pegar um GTI para ter mais carro e poder fazer uns ups nele, daqui a pouco pegar um GTI sem LED e botar o LED, mudar a roda, fazer um upgrade de motor, acho que é show, tá? Mas quer ser um pouco mais conservador, quer pegar um carro que seja mais de acordo com a sua realidade financeira, quer ter um carro que é igualmente legal para os top drivers, pega um Polo GTS que eu também penso em pegar um Polo GTS algum dia. Depende da minha condição financeira, entendeu? Depende o quão f*** eu tiver para a grana que eu tiver na minha conta. A pessoa que disser, eu pego um Golf GTI, certamente, ela provavelmente tem mais grana do que a que já fica um pouco mais elutante e que pensa, talvez um Polo GTS seja uma boa. Porque o Polo GTS, pessoal, ele tem um câmbio ruim, tá? Ele tem um câmbio que ele poderia ser melhor. Mas daqui a pouco faz um remap dele que não tem problema, ele é um câmbio forte aquele lá. Ele é um câmbio lento, mas ele é um câmbio forte, né? E vamos rezar para a Volkswagen trazer então um Polo GTS manual para a gente. Vamos fazer o seguinte, pessoal, comenta. Quem gostaria de um Polo GTS, comenta a hashtag Polo GTS manual aí para a gente. Que a gente quer saber se isso aí é algo que vocês também pensam ou não. Já que um DSG eu acho muito improvável que eles venham a trazer. E agora vamos então para o Cruze, pessoal. É muito comum as pessoas pensarem no Cruze pelo custo-benefício dele. O Cruze é um carro hatch médio, ele tem um excelente acabamento nas portas. Ele já vem com seis airbags na versão de entrada. Ele tem o motor 1.4 turbo, tá? Mas assim, a gente tem que levar em consideração do Cruze. O Cruze, ele possivelmente vai sair de linha em breve, tá? É possível, porque ele ficou sozinho, ele ficou no oceano azul. E mesmo assim ele vem de pouco, tá? Ele anda bem? Anda bem. Mas ele toma um pau de um Polo GTS numa pista, tá? Porque ele é bem mais manso no câmbio dele, né? O pau de 10 já tem um ajuste de troca, de suspensão, que é voltado para a esportividade. Mas é claro, o Cruze, ele é mais carro por dentro, acabamento e tudo mais. Mas eu imagino que um Cruze, ele desvalorize muito mais, tá? Muito mais rápido. Então, pessoal, eu acho o Cruze um baita carro. Aí o de R$ 99 mil. Tem o Premier também, que custa o seu R$ 109 mil na tabela. É possível que a Chevrolet dê uma margem de desconto. Isso é importante ficar ligado, né? Sempre nas margens de desconto. Inclusive, eu reforço com você sempre. Quem estiver buscando um carro zero quilômetro, o Top Drive, nós... Vocês estão vendo, eu estou cada vez mais pesquisando o preço real dos carros para trazer para vocês. Porque a recomendação de compra, ela se baseia em produto e negociação. Então, os primeiros que me chamarem lá no arroba Vitor Piccoli, eu estou me dispondo a selecionar 15 pessoas para ajudar na compra do carro zero quilômetro. Principalmente se for em Porto Alegre, porque a gente conhece pessoas de concessionárias e a gente sabe qual é o preço final do carro. Qual é o preço que realmente sai naquele carro para fazer um resumo mais objetivo e não ficar nessa aí. Ah, é R$ 109 mil, mas daqui a pouco vai lá Chevrolet e faz o Premier por R$ 95, entendeu? Sei lá, tem muita coisa que muda nisso aí. Então, a gente tem que ficar ligado. Mas, via de regra, pessoal, eu acho que o Cruze, ele é um carro para ser buscado semi-novo, tá? A não ser que o de R$ 99 passe a virar, sei lá eu, um valor muito mais baixo de zero quilômetro. É possível, já que devem ter alguns Cruzes em estoque, tá? Mas eu, pessoalmente, eu acho que se eu tivesse com a grana mais apertada e pensando mais racionalmente, ainda que seja um carro de nicho, que vai deslorizar, que depois pode ser um pouco mais difícil de vender, eu acho que eu pegaria assim um pau de GTS, tá? Se eu tivesse grana sobrando, né? Se eu tivesse bem na foto aí, tivesse que fazer uns ups fortes no carro e ter um carro forte por um tempo, talvez eu ia comprar esse GTI, mas sabendo que eu ia possivelmente ter que vender ele logo. Porque eu não ia ficar pagando nove pau de seguro com a minha idade, eu acho que seria um pouco de irresponsabilidade da minha parte, né? A não ser que a pessoa tenha um pai rico aí que dê grana, mas assim, quem está querendo aí manter seu carro com a sua grana, é um pouco complicado manter o GTI, né? Apesar de ser um sonho aí de muita gente. E o Cruze, então, ele entra como aquela opção para quem está buscando um carro que é legal, que tenha bom acabamento e que não está tão ligado para o motor, tá? Apesar de ter o mesmo motor lá do pau de GTS, ele não é um carro para quem quer dar pau, ele é um carro para quem quer mais conforto, quer mais equipamentos, mas que eu botei a mão no fogo que ele vai desvalorizar mais do que os outros, tá? Então, pessoal, esse foi o comentário aí sobre esses três carros, eu acho que varia muito de perfil de pessoa para pessoa. Eu quero, então, agora que vocês comentem aí para mim desses três, quais se pegariam e por quê, para a gente entender o perfil dos top drivers. E também, pessoal, que vocês pensem um pouco sobre isso que eu falei, de não ser algo tão direto assim como é 100 mil reais, que absurdo, meu Deus, o brasileiro é muito trouxa de pagar isso aí num carro. Cara, primeiro faz a atualização monetária, vê quanto é que custava na época um Escort, aquele XR3, vê quanto é que custavam os íconezinhos aí, os esportivos, né, da época, tá? E atualiza para hoje em dia, não que o Polo GTS seja um super esportivo, ele é um esportivo gourmetizado, né, ele deveria ter, como eu falei, um câmbio manual. Eu acho que a gente tem que comentar, tem que se unir como top drivers e comentar aí, Polo GTS com câmbio manual. Imagina, pessoal, se tivesse um Polo GTS com câmbio manual, tá? Sairia 85, 90 mil, talvez, eu acho que seria um valor factível para ele, aí eu ia estar recomendando esse carro. Agora, 100 mil reais com câmbio, que ele é um pouco mais anestesiado, complica um pouco. Mas, de novo, tá chegando a hora, eu acho, de eu começar a pensar em trocar o Golfo. Eu vou começar, não agora, tá? Não é só para esse vídeo, mas eu tô pensando em fazer um próximo vídeo aí, perguntando para vocês o que vocês acham. Se eu mantenho ele, se eu faço alguns upgrades, se eu já começo a olhar o outro aí, mais ou menos, para fazer conteúdo para vocês e também para que a gente esteja pensando juntos, como canal, como top drivers, o que vale a pena em cada momento. Certo, pessoal? Muito obrigado, então, para a audiência de vocês. Se estão se inscrevendo no canal, se inscrevam, clique no sininho, nos sigam lá no Instagram e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho